Música Ministro de Justiça, o seu comunidade de Raioa, a queixa do Tribunal, a sua autoridade de Raioa deve fazer em Raios na residência do Estado. Relacionou a decisão do presidente da autoridade de residência administrativa especial do Ecusian Benunian, o de Fa'anrai e a aldeia Sanane, suco costa, suprisão Pantemacázar, no residência Estado Iafulolo, suprisão Pantemacázar, o ex-presidente da autoridade de Raioa, Maria Alcatiri, ministro de Justiça, o seu comunidade de Raioa é um vítima do processo, o seu queixa, o seu Ministério Público. Música Presidente da autoridade de Raioa, Arseno Peixão Bano, reconhece, fa'andone residência Estado, né, corrazão, atuatama, fale, ossam, bacofre Estado, noné, autoridade de Raioa, belehalo, fale, residência, fom, ba'emandebemac, atualuga. Arseno Peixão Bano, fa'an residência Estado, norai, romontante, ossam, erriunatos limarecen. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, Gemem. Amém.